Salve, salve, amantes da bola! Aqui é Ayrton Júnior, de volta com mais um Momento Imortal. Como a gente tinha combinado, eu vou vir aqui, periodicamente, pra gente conversar sobre jogos marcantes da trajetória do Grêmio. Jogos importantes na história do Grêmio, jogos em que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo. Um momento realmente pra ficar imortalizados na história desse clube. Hoje a gente vai falar sobre o reencontro de Ronaldinho Gaúcho com a torcida tricolor no Olímpico. Um momento muito marcante na história. Por tudo que foi, tudo que causou na torcida a saída do Ronaldinho, inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal, se vocês quiserem acompanhar, que descreve um pouco mais detalhadamente como foi essa rixa e essa treta toda que acabou gerando essa aversão da torcida do Grêmio pro Ronaldinho Gaúcho. Então, o Ronaldinho tinha saído em 2001, vou deixar breve pra contextualizar. Em 2001 ele sai do Grêmio, vai pra Paris Saint-Germain, daquela forma conturbada, o Grêmio fica sem nenhum ressarcimento financeiro, ele aproveita-se da Lei Pelé, sai, o empresário dele é o irmão dele, o Assis, que jogou no Grêmio também, e ele sai, vai pra Europa, dali no Paris ele joga um pouco de tempo, depois vai pro Barcelona, estoura, vira aquele jogador mundialmente conhecido que a gente sabe até hoje, aquele mago da bola, depois vai no Milan, da Itália, e tem a oportunidade de voltar ao Brasil. A torcida do Grêmio fica na expectativa, ele também gera uma expectativa de que voltaria pro Brasil, voltaria pro Grêmio, tem uma oportunidade de reencontro, de talvez ajustar essas arestas, e ele volta pro Flamengo. Tamo junto, tô fechado com vocês, e agora eu sou o Belgrão! Decepção dobra de tamanho, a torcida do Grêmio passa a odiá-lo, boa parcela da torcida do Grêmio odeia o Ronaldinho. Aí o que que acontece? 30 de outubro de 2011, o Ronaldinho no Flamengo, vem enfrentar o Grêmio dentro da sua casa. A torcida do Grêmio numa expectativa, eu fui no estádio com meus amigos, nesse jogo eu tava presente, a expectativa nossa era gigantesca, a gente não podia perder pro Ronaldinho. A gente não tava nem aí pra jogar com o Flamengo, a gente tava jogando com o Ronaldinho, contra ele, e não podia perder. Era questão de honra. O Flamengo com outros destaques, né? O Ronaldinho, o Thiago Neves, o David, o Léo Moura, o Flamengo, um bom time. Treinado pelo Luxemburgo, né? E aí o Grêmio, né? Com algumas boas valências, né? O Douglas, o André Lima, enfim. O Mário Fernandes. O Grêmio na época tinha um time médio, né? Um time médio. E aí tinha que enfrentar o Ronaldinho e não podia perder. Esse era o nosso pensamento. Nunca perder pra ele. Era a questão máxima, era essa. O clima que antecedeu a partida foi agitado, né? De ansiedade total. A torcida fez muitas faixas criticando a índole dele, faixas pessoalizando toda a rixa, críticas quanto à traição, comportamento, enfim, algumas até um pouco pesadas, né? Algumas críticas um pouco pesadas. Mas, de certa forma, a manifestação popular foi que mais imperou. Começa o jogo. Flamengo mais seguro, parece, em campo. O Grêmio é um pouco nervoso. Não sei se aquele clima de torcida, aquilo que antecedeu a entrada do Ronaldinho em campo foi uma vaia gigantesca. Torcida com várias faixas. Pilantra, pilantra, pilantra. O campo ecoava na arquibancada. A gente gritava todos os pulmões. Pilantra, pilantra, pilantra. Começa o jogo. O Ronaldinho, com dois minutos de jogo, tem uma oportunidade numa falta que ele bate com uma precisão incrível. O Vitor consegue defender e a bola vai na travessão. Já começa a mostrar suas garras contra o Grêmio. O jogo segue. O Flamengo mais ajeitado no jogo. Com 23 minutos, o Thiago Neves pifa o David. Gol do Flamengo. O Flamengo 1 a 0. Ficou meio que aquele tensão no ar. Não podemos. Vamos virar, vamos virar. Primeiro tempo segue. O Flamengo melhor. 34 minutos. Thiago Neves 2 a 0. Uma bola chutada meio despretensiosa. Desvia no zagueiro nosso. Entra no gol. 2 a 0 o Flamengo. Começa a ficar perigosa a situação, né? Começa a ficar perigosa. Mas a gente na torcida, a gente na arquibancada, confiante. Vamos, vamos. No mínimo, vamos virar. A gente não pode atar com esse cara. A gente não pode pedir a perder com esse cara. E aí o André Lima consegue, no finalzinho do primeiro tempo, acho que 40, 41, por aí. 2 a 1. Desconta. Bom, a gente vai otimista para o intervalo. A resenha na arquibancada é, não, vai dar, vai dar, 2 a 1. Vamos melhorar, vamos acertar no intervalo, vamos trocar o que tiver que trocar. A gente não pode perder para o Ronaldinho. Isso era quase que um mantra. Volto ao segundo tempo. 5 minutos, André Lima de novo. 2 a 2. Pronto. Agora o estádio incendiou. Incendiou o estádio contra o Ronaldinho. Incendiou, vamos virar, vamos virar, vamos virar. E aí a torcida do Grêmio é incomparável. Quando ela está motivada, ela canta, ela agita, ela alenta, ela pressiona mesmo o adversário. E o Olímpico tinha essa característica. Ele era um estádio que perturbava os adversários. A gente conseguiu várias façanhas dentro do Olímpico. O estádio realmente perturbava o adversário. E aí o jogo segue, 2 a 2. O Ronaldinho já voltou mais apagado no intervalo. O Thiago Neves também. O Flamengo sentindo a pressão do jogo. 30 mais ou menos, 30 minutos, acho que por aí, 34, 35. O Douglas. O Dogades, o armador, que o Grêmio tinha na época e depois retornou em 2017, 16, na Libertadores. O Grêmio... O Grêmio consegue o terceiro gol. 3 a 2. O Douglas recebe uma bola, cantinho da área, puxa pra dentro e bate no canto. 3 a 2, Grêmio. O estádio enlouquecido, bem abaixo. Passa mais uns 10 minutos, Mirales. O gringo que jogava no Grêmio aí faz o quarto gol. Bom, aí selou a festa total. O estádio veio à loucura, a torcida feliz. Era mais ou menos assim, ó. Aquele grito preso, não perdemos pra ele. 4 a 2. Ele veio aqui, veio perder. Veio aqui e não levou. E é isso que importa. Mostrou nesse momento, como em outras oportunidades mostrou e vai seguir mostrando, que não aceita perder, que pra ela a derrota não serve e que ela é uma torcida imortal. Então, assim como a gente teve esse grande momento imortal, a gente vai ter outros em que a gente vai comentar por aqui. Se vocês gostaram da história, dedo no like, compartilha, se inscreve no canal, pra que vocês tenham acesso a novos vídeos, novos conteúdos, e a gente possa trazer pra vocês mais histórias imortais sobre o Grêmio. Até a próxima!